Nosso relacionamento está em crise. Você acha? Você achou quintas passadas? Mas o que é um influencer merda? Acho que o pessoal que faz recebidinhos. Sabe? É que eles são pagos, eu não julgaria. Não, mas aí... Pô, não é só a questão. É que o cara, ele não faz nada. Sabe? Tipo, ele posta foto e só. E do nada, vem um recebidinho. E aí é só isso e a vida segue. Eu não sei, eu acho que isso daí é um influencer merda. Porque você não lembra dele. E quando ele faz um recebidinho, você até pula o story. Às vezes eu fico, porque agora eles estão começando a ser mais criativos no marketing, né? Não sei se você percebeu. Será? É, cara. Tem uns vídeos, sei lá, de uns caras, tipo o Matheus Deodoro. Os negócios assim... Eu não sei quem que é isso. Não? Matheus Deodoro? Eu acho que eu tô falando certo o nome dele. O que é? O que ele faz? Ah, é um TikToker muito bom, mano. Muito bom. Eu acho ele muito engraçado. Mas o que que... Ah lá, o que que ele faz? Ah, esses vídeos de esquete, assim, de personagem. Mas você não sabe o que que ele faz? Não, é que cada vídeo é uma coisa. É que, assim, é tipo o aspecto, esses caras assim... Mas o aspecto e marca. Porque ele é o cara do que... Do... Você quer dar, você fala. Sim. Sabe? Exato. É que ele tem um bordão. Ele tem um bordão. Mas o Matheus... Ele tem o cara do... Se quiser sim, mano. Se quiser sim. É o... Se quiser sim. Vai se fuder esse cara, mano. Se quiser sim é o fisiculturista. É o... Ramondino. É, mas aí tem um cara que ele tá imitando. Tem? Tem. Ele tá, tipo... Ele tá fazendo zoando, assim. O cara chega e fala pra ele... Ah, você... Eu posso pegar seu carro e participar de uma corrida, tipo, apostando? Aí ele vira e fala, se quiser sim, mano. Se quiser sim. Ah, então ele meio que roubou... São coisas absurdas. Ele se apropriou. É. Mas ele usa o corte do Ramondino? Não. Eu não sei se ele fez mais de uma vez. Ele faz zoando. Então, eu não sei. Eu acho que tem esses aí, esses influências que você lembra por causa de alguma coisa, né? Não, mas só pra retomar em relação ao comercial. É que, tipo, os caras, eles estão fazendo o início do vídeo como se fosse mais um vídeo deles. E o roteiro até te prende, é bom. Tipo, sei lá, eles fazem um vídeo dentro do carro. Aí quando você vai ver, de alguma forma eles inserem o comercial da 99 dentro. Hum. Entendeu? Entendi. Ou de algum aplicativo, ou de alguma coisa... Ah, mas olha, seja bom, seja ruim, eu pulo o publi e foda-se. Eu pulo esse vídeo. Mas, cara, a gente pode acabar caindo em hipocrisia aqui, porque se um dia a gente for famoso... Opa, aí a gente vai fazer o melhor publi que esse país já viu. A gente é muito hipócrita, mano. É. Essa é a grande realidade. Mas eu vou te falar, todo mundo é. Você acha? O pessoal que tá fazendo o bom de publi, pula a story de publi, normalmente. Óbvio. Sim. Nossa, isso falou a verdade agora. O pessoal não quer saber, mano. Tipo, mano, você tem que fingir... É assim, sabe por que o pessoal que vende curso se dá bem? Porque eles sempre falam, desde o começo, olha, só pra falar pra vocês que eu não vou vender meu curso, tá? Então, não é mais um daqueles caras que vendem curso que você tá acostumado. Já caí nisso também. Você caiu em venda de curso online? Mas eu não comprei. É que, tipo assim, eu fiquei até o final do vídeo, sabe? E aí é muito engraçado, porque eles vivem afirmando. Eu não vou vender um curso. Isso daqui não é uma propaganda pra vender meu curso. Aí no final ele fala, você aprendeu muito, mas se quiser mais, vai no meu curso. Ah, vai se fuder, vai se fuder. Cara, eu já caí nessa de curso. Propaganda enganosa. Pode essa porra? Não pode, né? Antes da gente voltar no pior tipo de conteúdo pra influencer, eu vou falar. Curso online. Eu não me dou bem com curso online. Eu acho que eu comprei. Eu devo ter comprado uns dois na vida. E eu fui mal nos dois. Ah, eu comprei um já. Ah, mas isso faz muito tempo, era de design gráfico pra Instagram. Eu comprei três. Caralho, do quê? E nenhum dos três eu finalizei. Mas era do quê? O primeiro que eu comprei era um curso de um fotógrafo que falava, tipo, tudo sobre fotografia feminina. O que que é isso, cara? Fotografia, retratos exclusivamente pra trabalhar só fotografando mulheres. Porque o meu plano era trabalhar com fotografia especificamente pra mulheres. Eu não queria fotografar qualquer pessoa. Não era foto de homem que você passa. É, não. É porque eu pensava assim, tipo, é muito mais fácil enxergar beleza e conseguir extrair uma boa foto de algo que é mais belo. A gente falou sobre isso no suco. A gente falou sobre isso no suco. E você falou, ah, mas mulheres são naturalmente mais bonitas. Mas eu acho. E eu acho que talvez seja uma máxima. Ah, mas eu já vi homem muito bonito que você pega e fala, tipo, caralho, Deus mandou bem. Nicolas Cage. Nicolas Cage, ele parece um pudinzinho. Um pudinzinho. Aquele pudin furado, inclusive. Furado. E parece o pudin furado. Ele parece um pudin daquele de, não sei se é o de pão, que é mais duro. É um pouquinho mais duro de pão. É, eu acho que é, né? O Nicolas Cage é um pudin de pão. Ele é um pudin de pão. Mas assim, vamos lá. Tem também, tem muito influencer de culinária que eu vejo, né? E tem muito ruim. Gente, tem muito ruim. Tem muito que, tipo, assim... Porra, eu vou te falar. Tem uma receitinha pra fazer. Olha só a receita. Tem uma receita pra fazer vídeo de receita. Sabe? Não é só pegar, começar a falar, tipo, ai, gente, olha, vai ser assim, assim. O pessoal já pulou o seu vídeo. Tanto que hoje, os únicos vídeos de receita que eu paro, são aqueles que os caras não abrem a boca. Não quero saber, ai, você tem que ter isso de... Não, não. Fica quieto e só mostra jogando coisa numa tigela, sabe? Joga ovo, joga farinha, joga leite e faz rapidinho ali. E esses que tem, tipo, tutorial de como fazer o kimchi? Você gosta? Cozinhando com o Lucinha. Porra, ótimo, ótimo. Por que que te pega? Porque ela fala palavrão. Ela não fala palavrão. Ela não fala mais, porque agora ela é feminista. Ela é agressiva. Ela é agressiva. Como assim? Então, tipo assim, ela não fala pra você. Ah, você precisa colocar isso aqui, isso aqui. Não, ela fala. Você vai colocar isso porque senão vai dar ruim. Ela fala assim. Ela fala, tipo, você tem que colocar dois ovos. Se você colocar um, vai ficar uma merda. Ela fala assim, basicamente. E isso te prende, sabe? É um jeito original de falar. Agora, vamos lá. Que tipo de conteúdo que você acha que é uma merda pra influencer? Eu tava te falando mais cedo, que agora eu esqueci o que eu tava falando pra você. Que eu acho... De moda. Ai, cara. É que isso farpa. Isso aí é complicado, porque você falou que adora modelo, coisa, e não gosta de conteúdo de moda. Não, não é isso. É que no caso de modelo, eu acho muito interessante a vida que elas levam, entendeu? Que normalmente é uma merda. Exato. Que normalmente é uma completa merda. Porque assim, é muito sujo. Talvez seja o mercado mais sujo que tem. Então, é muito contrastante, né? Tipo, você tem uma venda de beleza e quando tudo é muito lindo. Atrás disso, tem tudo um universo muito sujo, muito feio. Esse contraste é um cenário que eu fico olhando pra isso e eu acho interessante. Você gosta de uma merda original, então? Tipo assim, você gosta de história de vida. Você gosta de quando a pessoa fala, olha, é uma merda esse ramo que eu tô. Mas se o pessoal ficar fingindo demais, perde a graça. Fingindo que é tudo mil maravilhas. Não é, porque é óbvio que não é. É, pra todas as áreas, né? Mas normalmente o pessoal só vende o filé mignon. Exato. Tipo, o que é bom, assim. Eu não sei. Tipo assim, acho que até coisa de culinária que eu tava falando, o pessoal não inova muito, né? É sempre receita. Sempre receita, receita. O que que você esperava? Então, tem muita coisa de restaurante, sabe? Coisas que acontecem em restaurante. Tipo assim, por que que o pesadelo na cozinha sempre se deu bem? Porque mostra treta de restaurante. Fala, tipo, quanto que você tá devendo? Quatro milhões. Quê? Quatro milhões? Já aconteceu isso no pesadelo na cozinha, sabe? Então, por isso que fez tanto sucesso. Mas ninguém sai explorando tanto, assim, sobre as áreas. Tá aí. Você não fica sabendo o que acontece dentro da cozinha. É a mesma coisa. O que que eu... Sei lá, você pensa que é mancado falar nomes aqui de restaurante porque um dia a gente pode ser patrocinado por eles. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Mas tem restaurantes que, mano, tipo assim, são chiques. Pensa nos chiques, tá? Os famosos que tem nome chique. Sim. Pô, você vê lá o prato, você vê o comercial, você vê o influencer que vai lá tirar foto com o prato. O cardápio. Você vê um monte de coisa. Mas aí, você vê o que acontece na cozinha, o funcionário que tá sem receber durante muito tempo, que tá passando perrengue. Você não vê tudo isso. Então é a mesma coisa que o mundo da moda pra mim. Todos os universos têm isso. Acho que uma coisa que eu fiquei pensando que você falou do mundo da moda é o pessoal que é ator e atriz, que trabalha nessa vida e quer mesmo isso e faz, sei lá, três teatros por semana, sabe? Esse pessoal também tem uma vida que, às vezes, é uma coisa de louco. Tipo assim, que vem de fora pra São Paulo pra morar aqui, mas aí tem que morar em república, tá ligado? Coisa assim. que república é um bagulho... Puta que... República... Tô falando república... É... A que a gente conhece que, tipo assim... Não é aquela coisa... Aquela república com gente pra limpar a casa. Não, não. É república, república. Que tem um monte de gente numa casa e aí de vez em quando alguém tem que até dormir no chão e aí fica tudo uma bagunça porque eles não têm tempo porque toda hora, tipo, sai pra trabalhar, volta, sabe? Tem duas palavras nesse sentido que me fazem querer gorfar. Uma delas é república e a outra delas é universitários. São duas palavras que eu considero... Universitário fede, tipo, a palavra universitário fede, né? Nossa, não, elas me fazem realmente ter vontade de vomitar. Por quê? Pô, você não sente... Não te veem imagens ruins quando você pensa na palavra república? República, sim. Universitário, até que não. É porque seria lindo se fossem, de fato, estudantes que estão em prol da vida deles e do Brasil, assim. Seria lindo se fosse só isso. Mas a gente sabe que... Não é. É, é... Nossa, mano. É loucura. É maluco. Assim, cara, quando tava rolando, acho que ano passado, tava rolando Jogos Universitários, tava rolando Tusca, aquele evento que é tipo, mano, sei lá, o Dennis DJ tocando e os caras, tipo, rolando na lama com chuva, bebendo bebida na bota de alguém que tá cheia de lama. Nossa, isso não acontece, porra. Você acha que não acontece? Tem vídeo, mano. Isso é o mais leve. Isso é o mais leve que acontece. Meu Deus. Isso é o mais leve. Ah, jovem... Tem jovem que se propõe a ser muito nojento, mano. Eu não... Não, velho. Não conseguiria ter essa vida. Você não viu o caso lá do ano passado dos caras que foram expulsos da faculdade? Do cara que abaixaram as calças? É, mano. É, zoado. Zoado. E assim, vários relatos naquele momento de que aquilo é o tipo de coisa mais leve. Se eu não me engano, eu cheguei a ver um vídeo, tava censurado e tudo. O cara abaixou as calças, aí ele... num rolê universitário, assim. Ele abaixou as calças, aí ele mostrou a bunda pra uma menina. A menina tinha que, tipo, ficar deitada no chão, com a boca aberta, assim. E aí eles jogavam, tipo, cerveja na bunda do cara e escorria e ela bebia aí embaixo. Não, claro que isso. É sério, é sério, mano. Porra, isso aí no Brasil? Sim. Nossa, gente. Oh, oh, na moral. Na moral. Porra, não limita estadunidense, não. Então. Porra, os caras têm muita merda na cabeça, não vão fazer isso, não. É, aí você para e pensa assim, não, esse é o futuro do Brasil. Esse é o futuro do Brasil, mano. Ah, mas, né, acho que sempre foi assim. O pessoal que a gente vê que é super trabalhador, trabalhador, super que, tipo, tá assim na área, né, levando o Brasil nas costas, já fez muita merda quando era mais jovem. O pessoal sempre vivia fazendo merda. Sim. Tanto que, porra, quando você vai ver filmes dos anos 80 e 90, é só merda. Sim. Até nos 2000, né, o pessoal só fazendo merda, ainda mais quando tem aqueles vídeos, aqueles vídeos não, aqueles filmes high school, né, porra, é só putaria comendo solta, mas normalmente é americano, né. Sim. Mas a gente cresceu vendo isso. O pessoal que tem 30 anos agora cresceu vendo isso. Então, imagina. Imagina só, né. Cara, é tipo assim, eu não posso generalizar, eu não quero que as pessoas que são universitárias se sintam ofendidos. Não, porque não é todo mundo. Não é, não é. Não. Tem muita gente que tá, que realmente é o caso 1 que eu falei. Só de existir isso você fica, tipo, caralho. Só de existir isso dá uma, assim, uma desesperança nesse país que é triste, mano. É triste. Nesse mundão de meu Deus, né, porque... Até quando, Brasil? Mas quando você para pra ver, tem muita merda que acontece que você fica, tipo, porra... Eu achava que essa geração seria mais inteligente. Mas realmente tem gente que tem uma cabeça muito boa, que você pega e fala, pô, olha só, o cara é jovem, tem menos de 20 anos e já tá pensando... Tem muitos. Já tem, tipo, o pensamento de negócio, sabe? De como fazer um projeto ir pra frente. Os suckers são assim. Exatamente. Exatamente. Todo mundo que assiste o Suco é pra frente. Obrigatoriamente. Eles se conectam por causa disso. Mas, tipo, tem muita gente que é o completo contrário, né? Que, tipo, assim, tá com 20 e poucos anos e você fala, tipo, nossa, você não faz nada? Tipo, não, 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 eu não faço nada. E o incrível, incrível de não, eu não consegui acreditar mesmo, é quando essas pessoas que não fazem nada ganham, sabe? Ganham pra não fazer nada. Cara, sabe uma coisa que tem me irritado e ao mesmo tempo mostra a minha hipocrisia? Pode falar. Eu acho que eu sei o que você vai falar. É, eu acho que não, mas tudo bem. Tem muita gente famosa porque é bonita. E não só porque é bonita, porque dança e ganha dinheiro pra dançar. Mas até aí, cara, eu não tiro mérito. Eu não sei dançar, eu não sei dançar. Você também não sabe. E tem as casas, tal, que o pessoal normalmente vai pra dançar e realmente ganha dinheiro. Não, eu acho que assim, eu não acho tão idiota, não acho. Porque, pô, a pessoa tá se exercitando, ela gosta. As músicas podem ser ridículas, nesse ponto eu critico. Mas elas incentivam a bestialização do pensamento brasileiro. Mas ganhar, tipo, ganhar tudo o que quer só pra dançar? Ah, eu não critico, eu não critico. Viajar o mundo inteiro só fazendo um videozinho? Gente, que fácil, sabe? E eu acho que é mais isso, né? Tipo assim, olha, é foda-se, tem dois lados, mano. Tem um lado que é tipo, caralho, o cara não faz merda nenhuma e tá viajando o mundo e ganhando todos os sonhos. O outro lado é, que é o que você falou, né? É a hipocrisia. Eu daria tudo pra ficar assim. Exato, você também daria tudo pra ficar assim, quem não ia gostar, não é? Tudo não, né? Não, mas... Dá tudo não. Cara, mas é a mesma coisa do que NPC, mano. Algumas pessoas largaram seus trabalhos, algumas pessoas... Mas agora estão se fudendo. Sim. Porque acabou a onda NPC. Exato, exato. Então, tem muita coisa, mas assim, pra mim o que me deixa mais impressionado é tipo assim, quantos vídeos que eu vi na rede vizinha que é tipo assim, você bate lá o olho no perfil da pessoa, aí ela tem, sei lá, um milhão de visualizações, tá lá fixado o vídeo no topo. É uma menina, né? Aí você clica lá pra ver, aí o vídeo é ela fazendo uma dublagem, fazendo cara de linda assim, e é curto o vídeo. Aí você fala, pô, mas eu entreguei conteúdo, o suco tá entregando conteúdo. Mas o que é isso? Ah, não. Deus é bom com uns e mal com outros. Não, não, nós sabemos que o nosso caminho é um caminho ousado. O caminho é de fazer a revolução nesse país, de mudar a cabeça do povo brasileiro, lutar contra a maré, a gente tá fazendo o jogo virar, meu amigo. Mas a gente só tá pensando nisso porque a gente não é tão bonito quanto essas meninas. Porque se a gente fosse, a gente já tá no ganhas e não ia tá se preocupando, entendeu? Cara, se a gente fosse lindo, o suco já estaria estourado. Com certeza. Acho que sim, hein? Acho que sim. Mas é que as pessoas ainda não conhecem o nosso coração. Porque o coração é bonito. Opa! O coração, se tem uma coisa que é bonita, é o coração. Aham. Toma aqui, toma lá, todo mundo, sujo, sujo, eu vou tomar. Toma aqui, toma lá, todo mundo, sujo, sujo, eu vou tomar.